Olha meu povo, o repórter polícia quer mostrar aqui uma belezura pra vocês da natureza É aquela história, quem planta, cole Olha só, plantei aqui no quintal de casa, presta atenção esse pé de limão Olha só que maravilha, olha aí meu povo Olha, limão que tá se estragando, pessoal vem pegar aquela coisa Não, vem pegar não, pede aqui aí eu vou entregar Porque uma vez, fui mandar um cidadão pegar um limão, rapaz, secou até a raiz Morreu, e aí você quer fazer ver que é escondido, rapaz, ninguém tá vendo aqui quando vem aqui em casa Aí eu vou pegar, quando alguém quer eu vou pegar e cuide Olha, pense no limão meu povo, que é cheio de suco, olha aqui Olha como é que ele tá aí, ó Tá nutrido, pode afobar, aqui tem limão Agora é o seguinte, eu quero fazer um desafio pra você que tá me vendo agora Cadê? Eu já trouxe até ali de casa, já no ponto, olha Eu trouxe aqui um, esse limão aqui, gente, ó, o comunzinho, ó Aqui Tem muito suco, agora o desafio pra vocês Eu trouxe aqui até um salzinho, ó Um salzinho aqui na colher Eu vou triscar aqui um pouquinho de sal Preste atenção Aí, ó Tá aqui esse sal aqui Eu vou comer aqui esse limão Aí quando eu terminar de comer ele, eu vou fazer uma pergunta pra você Você tem que ser sincero pra responder, viu? Aguenta aí, lá vai Vou tirar até aqui o óculos aqui Pra ficar melhor Presta atenção Agora a pergunta Quando eu tava comendo esse limão Se você deu aquela água na boca O seu paladar e sua saúde Tá perfeito Agora se você não aconteceu isso Vai procurar um médico Ligeiro que você tá com a almofre Eu não É o povo é que tá dizendo Tá perfeito Tá perfeito Tá perfeito